Um dia no Monte Carmelo O verdadeiro Deus, Elias conhecia Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto, tem que ter fogo no altar As letras de Baal então, lindaram em agonia Clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia Elias então lhes disse, quem sabe ele não foi dormir Talvez esteja viajando, por isso ele não pode ouvir Fogo no altar, tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Fogo no altar Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Pra queimar o holocausto, tem que ter fogo no altar Elias enqueceu suas mãos e começou a orar Pedindo uma resposta de fogo no altar Naquele mesmo instante Naquele mesmo instante O milagre aconteceu Elias pediu fogo E volta ao deserto Fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Pra queimar o holocausto Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar